Obrigado. Está claro que não digo tudo o que eu penso, nem sinto, nem mostro tudo o que eu vivo. Ninguém sabe que há dias em que a vida não funciona, nem que estou atrapada em um malqueror que me desgasta, me consume e que lucho por soltar. Que me victimizo por minhas malas decisões e que me dan ganas de mandar toda a mierda e voltar a começar. Ninguém sabe que há dias em que me pesa respirar, esses dias em que a vida me sabe mal e me dizer a todo que não. Aí ele pediu, que te dá a ver rápido com a vida. Ele não viajou hoje, que é uma peça. A ápera que começa a fazer essas coisas também, ah. Me detengo a ver minha galeria de Instagram e analiso que o que posteo é um mundo ideal, construído por momentos que fazem parte do dia a dia e que talvez representam algo que quero comunicar, pero que no é algo muito real. Salir a comer já não é o mesmo ritual. Pode desartarte e quedar llena e, ao final, sentir o mesmo vazio. Pretendo mostrar uma vida perfeita, llena de atardeceres, gatos, perros, gente de mi querer, flores, lugares, de imagens bonitas que muitas vezes passaram por a retina, mientras a vida se caía a pedazos. Isso é o que quero que vea a gente de mim. Não quero mostrar-me débil, nem triste, quero vender uma vida que deixa ver só a primeira capa, a superficial, a que não tem que destapar nem entender porque não mostra dilemas nem tragedias. É autocensura, todos o fazem. Já vamos a cerrar, deseas pagar em efectivo ou com tarjeta? Com tarjeta. Se deve incluir o serviço? Sim. Muito obrigada. Se deve incluir o serviço. Amém. Amém.